Então, conforme o mapa aqui, eu vou colocar esse desenho aqui na capa, aqui na frente, e depois você dá uma pausada no vídeo para você entender esta foto. O pé, o corpo do desenho da pessoa que está aqui, o pé está dividido em quatro partes. Essa parte de cima, a parte intermediária, outra parte intermediária e a parte de baixo. O que quer dizer essas fatias, essas porções no pé? Vamos lá, a primeira parte ali que eu mostrei para vocês, está fatiado essa região. Eu vou deixar a postilha assim, está mostrando essa região. Eu estou escondendo aqui os dedos, né? Então, essa parte, os dedos na reflexologia, representam a parte da cabeça. Então, os dedos na reflexologia, até essa parte aqui onde pega os dedos da minha mão, representam órgãos da cabeça, tá? Então, você não vai procurar trabalhar o olho, por exemplo, aqui embaixo. Aonde que é o olho? O olho é nos dedos. Mas em qual dedo que é o olho? Aí a gente vai setorizar, tá? Primeiro a gente vai setorizar. Aqui, cabeça, dor de cabeça, dor de ouvido, problema na visão, problema na garganta, fala, dentes, ouvido. Eu não vou procurar aqui embaixo, não vou procurar aqui do lado. Eu vou procurar onde? Nos dedos, ok? Já desmistificamos alguma coisa. Depois a gente vai setorizar ponto a ponto, tá? Depois dessa outra parte aqui, nós temos aqui no mapa, no desenho, uma outra fatia, né? Se eu estou aqui na cabeça, a minha outra... estou descendo, tá? A outra parte, que é esta parte aqui, ó. Esta parte aqui, né? Parte aqui, é a parte do peito. O que nós temos aqui no peito? Aqui tem coração, tem pulmão, tem o peito, tem as mamas, né? Então, eu não vou procurar o coração aqui embaixo. Não vou procurar o coração aqui nos dedos. Coração eu vou procurar nessa fatia aqui. Pulmão. Pulmão eu não vou procurar o pulmão aqui embaixo. Porque o pulmão está ali, pertinho do coração. Então, pulmão, coração está nessa porção do pé. Tá vendo? Começou a ficar mais fácil. Depois tem outra porção, deixa eu colocar aqui uma pinha de novo. Tem mais a terceira parte ali. A terceira parte, vem assim, essa partinha esbranquiçada, a parte mais clara. Essa parte cava do pé, deixa eu colocar assim. Essa parte cava do pé, do pé, forma essa cava. Então, essa parte aqui, no nosso pé, deixa eu colocar assim. Essa parte aqui, é a parte da barriga. Ah, tá, a parte da barriga, tá, o intestino. Tem intestino, para baixo aqui da costela, já vai ter ali o fígado, tem baço, tem pâncreas. Viu como ficou fácil? Então, esta parte aqui, ó, esta fatia do pé, é a parte da barriga, tá? Setorizamos. Não vou procurar intestino aqui em cima. Do mesmo jeito que eu não vou procurar cabeça aqui embaixo. Eu estou descendo. Sobrou o quê? Sobrou a parte baixa do nosso corpo. Onde está a nossa parte pélvica, nossos órgãos reprodutores, nossos órgãos sexuais, tá? Está onde? Está nessa porção de baixo. Vamos pegar o mapinha de novo. A última porçãozinha do desenho é a parte do calcanhar, tá? Essa parte que mostra o calcanhar. Mas está no calcanhar? Não, tem toda a região aqui. Toda essa parte aqui pertence a essa última região. Então, órgãos reprodutores, eu vou achar aqui nessa região. Opa, vou achar nessa região aqui, que faz parte aqui da área do calcanhar e todo esse segmento aqui atrás. Então, não vou procurar útero, próstata e outras coisas mais do órgão reprodutor aqui em cima. Do mesmo jeito que eu não vou procurar a cabeça aqui embaixo, tá ok? Ah, vou tratar da cabeça. Vou apertar aqui embaixo? Está errado. Ah, vou tratar a próstata. Vai apertar aqui em cima? Está errado, tá? Então, próstata, útero, testículos, etc, órgãos reprodutores é aqui embaixo, ok?